O Festival de Dança de Londrina começa na próxima quinta-feira. Nessa edição, o festival comemora os 80 anos da cidade. A programação neste ano conta com 18 espetáculos, entre locais, nacionais e até uma coprodução internacional. O festival segue unindo espetáculos de dança contemporânea com a linguagem clássica. Eu destaco a Cia Base de São Paulo, que é essa companhia que vai fazer o espetáculo de abertura, tanto uma intervenção artística ali no edifício Júlio Fugante, que vai acontecer ao meio-dia, que a gente está chamando de uma pré-abertura, quanto também ali no Aterro do Lago. Nós temos também uma coprodução internacional, um espetáculo que é um grupo de São Paulo, mas que tem uma coprodução com o Odin, da Dinamarca, que esteve aqui no ano passado. Então é uma programação muito vasta e muito rica, tanto na sua parte artística, quanto na programação didática, que também é um dos pilares do evento. O único espaço de Londrina que será usado é o Circo Funcarte. Com poucas opções adequadas à dança, a organização decidiu ocupar diversos locais públicos de Londrina. A decisão também tem a ver com o aniversário de 80 anos do município. Um dos espaços públicos escolhidos pela organização é este daqui, o local onde está sendo construído o teatro municipal. A ideia é lembrar o passado, já que foi por aqui que a cidade começou a se desenvolver, mas também chamar a atenção para o futuro. O espetáculo foi preparado especialmente pela Companhia de Dança Balé de Londrina. É um espetáculo bastante distinto do que a companhia vinha fazendo. Nós tínhamos trabalhado sempre nos últimos anos com temas muito fortes, até certo ponto pesados. Esse é um balé que tem a origem de uma função muito brincante, uma função do folclore pernambucano, que é um dos folclores mais ricos em termos de dança do país, se não o mais rico. E eu volto lá para casa, na verdade. Eu sou pernambucano e eu iniciei meu trabalho de dança, minha vontade de fazer dança, a partir desse movimento criado por Aranço Assuna, o Movimento Armorial do Nordeste. Este ano, a organização contou com 110 mil reais, orçamento reduzido se comparado ao do ano passado. Há um momento muito difícil, talvez seja ainda algo ligado à questão da Copa, aos investimentos feitos nesse grande evento, de grande importância para o país, mas nós tivemos um ano que nós não tivemos praticamente editais de apoio por parte do governo federal, não há a presença de um patrocínio empresarial, enfim, é basicamente um festival feito com recursos do município. Além da programação artística, a 12ª edição do Festival de Dança também traz cursos para bailarinos. Significa muito poder comemorar com a cidade, ter um evento para poder colaborar com essa programação da cidade. É muito significativo a gente conseguir ver esses espetáculos de dança, ver a arte, a cultura que a gente tanto luta para produzir, chegando ao público. E não se desistir. Oh, meu Deus. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de hoje na loja Shop Ballet, na rua Pio 12, número 64, sala 3 e na secretaria da Funkarte, rua Senador Souza Naves, 2.380. Os ingressos custam 10 reais e 5 reais, obviamente, a minha entrada.